Chegou a nova atualização do bebê amarelo! Peraí, por que a gente falou bebê amarelo? E pessoal, estamos aqui na casa do bebê amarelo! Mas peraí, cadê o bebê amarelo? A gente prometeu que ia cuidar dele! Somos péssimos papais, perdemos o bebê! Pessoal, deixa o like no vídeo pra ele e a irmãzinha dele aparecer em rap! 3, 2, 1! O bebê amarelo! Ele apareceu! E a irmãzinha dele também, a bebê amarelo! O que será que eles vão aprontar nesse vídeo? Se inscreve pra gente chegar em 3 milhões de inscritos! O bebê vai te pegar! Olha só o que apareceu! Natal! Começar! Tá bom! O Natal ainda não começou! O que tá acontecendo com o bebê amarelo? Tá muito estranho! O que é isso? Uma porta no esconderijo? Eu acho que é um portal pra outro lugar! Vamos entrar, pessoal! Será que isso fica na casa dele? Acho que sim! Vai lá, Estevam! Você é pró! Uou! Ficou dourado! Vamos derrotar o bebê amarelo! O que é isso? O que é isso? Ah, tem vários! Tem vários cones! Ai, Deus doce que é! O que que tá acontecendo, Brasil? Que maluquice! Tá tocando uma música assustadora de Natal! Natal curioso! O bebê amarelo! Que lugar lindo! Saímos da casa do bebê e finalmente chegamos aqui na neve! Olha só! Que legal! Pegue neve e faça um corpo! O quê? Um grego de neve! Ah! Ancissório! É, a gente precisa pegar neve primeiro, Estevam! Tá! Aí, tem alguma! Ó, vou fazer uma bolinha de neve e vamos rolar ela! Assim, ó! Isso! Vai, 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 vai! O Estevam é muito pró em todos os jogos do bebê amarelo! Ele consegue derrotar ele! Aí não tem neve, Estevam! É, tem que ir pra aí! Pronto! Acabou! Foi! Tá tamanho certo? Ah! É só andar! É só chutar ela assim, que nem futebol! Vai, mece! Porra, mece! Porra, mece! Porra, mece! Porra, mece! Porra, mece! Sim! Foi! Estevam é viciado em futebol! Vamos colocar aqui e encaixar no corpo! Vamos lá! Uh! O Natal do bebê amarelo está começando! Agora falta só mais uma cabeça! É verdade! Quem é que vai tirar a cabeça? Ninguém! O boneco, Milly! De neve está sem a cabeça! Precisa ser maior! Ele só está com a barriga! Isso aqui vai ser cabeçudo, ó! Vai ser gigante! Só com a barriga? Bebê amarelo! Está aqui! Achei a cabeça! Milly! Não faz isso! Você é uma péssima babá! Está destruindo a decoração de neve! Calma! A gente está montando! Monta ele de novo! Vai! Já! Já montei! Não é assim! Não faz isso com ela, hein? Ela não gosta! A Gabi Gabi é minha favorita! Nossa, que demora, Estevão! Conseguiu! Peguei a cabeça! Agora encaixar aqui e pronto! Agora é a melhor parte! Vamos enfeitar! Gente, já cresceu um nariz ali nele! Colocar um galho... O nariz de cenoura! Aqui! Vai fazer um boneco de neve rena! Vai ficar lindo, Estevão! Esse é um braço, gente! É um braço! Vamos fazer direito! Vamos fazer direito! Ah! Espera aí! Esse braço foi feio! Não gostei! Sai! Joga fora! Isso aqui que é? Não! Não! Meu Deus! Que braço longo! Ai, não! Esse boneco de neve tá assustador! Não gostei, Estevão! Cagão! Tira! Pega outro! Tá! Ele vai ficar sem mão! Tá bom! Ficou legal! Ficou legal! E... O quê? Essa era a mão! Agora ele vai ficar com quatro braços! É o bem dez! Quatro braços! Quanto seus poderes vai combater? Eu acho que esse é o pior boneco de neve que eu já vi na vida! Colocar uma aqui, ó! Olha! Tá ficando bonitinho! Vocês são a Elzeana! Você quer brincar na neve! Tá! O que é isso? É o chapéu! Você tem que escolher... Ah! Eu gostei desse! Feio! É uma cartola, Estevão! Eu gostei! O bigode! O bigode! Bigode! Boneco de neve não tem bigode! Tem sim, ó! Mas esse tem! Uou! Esse é Sigma! Que nem o Papai Noel! Sigma! Já devo! Ele tá pedindo pra tirar uma foto e postar no Instagram! Segue lá! Arroba! Só por causa! Eu vi que tem cachecol aqui! Eu quero! Ah! Agora virou coquete! Eu acho que é fofo! Vira pro outro lado, Estevão! Eu vi uma coisa! Do outro! Aqui! Pra gente fazer a boquinha! Carvão! A boquinha e os olhos! Quem vai ganhar carvão? Ah! Agora! Amei! Pronto! Tá lindo! Tá lindo! O que mais? Um... Ficou muito bom! Põe um rabinho nele! Tcharam! Pronto! Odei! É! Não ficou legal! Mas tá bom! Tá bom! Tá sim! Ache uma foto! Uma câmera! Onde tem uma câmera pra gente tirar a foto? Será que não é lá na frente? Que não... Ah! Ali, ó! Pronto! Já tá posicionado! Agora, todo mundo... Abre um sorrisão e... X! Ah! Ah, eita! Que isso? Nossa, como ficou o bebê! O bebê! Tava comigo! A gente cresce tão rápido! Uau! E ele ficou com a cabeça que eu fiz! Uau! Derrota! Olha aí! Derrota! Toma! Briga de bola de neve! X1 contra o bebezinho! O neném tá muito divertido, né, gente? Ele não é mais assustador! Ó, ele tá brincando com a gente! Uau! Ai! Toma essa! Gente, bola de neve machuca! Uau! Bem na fuça! Olha só! Nossa carinha! Ele queria destruir nosso boneco especial! Vamos colocar a cabeça de volta! Ah! Vamos ter que tirar outra foto dessa vez! Olha só! Ele tá deitadinho! E sorri, bebê amarilho! Riii! Já! O quê? O que aconteceu com o nosso boneco de neve? Ah! Tá queimado por carvão! Ah! Essa câmera é muito ruim! É, Félia! E agora, gente? Revele a foto no quarto escuro! Ah! É porque essas câmeras são antigas! E tem que revelar a foto pra sair bonita! Ah, ficou muito feia! Aqui! Não é hora de fotografias! Oi! Papai Noel! Ué, não é aí não! Acho que é ali dentro! Ali dentro, ali dentro! Vai, abre a porta! É aqui? É assim! Tem que ser sem luz, assim, pra não estragar a foto! Tem que fechar aqui! É, por isso que é escuro! Revelar! Nossa, muito difícil! Eita! Eita! Aí, é assim bonita? Não? É, ficou feia! Tira! Tira o filme! Como assim? A gente vai assistir Pop 3 Time? E a fita? Eita, tá bugando! O que é isso? Festa! Festa de Natal! Olha! Esse não é o nosso boneco de neve! Não é esse não! Alimente o bebê! Ah, agora não! O quê? Jingle Bell! Jingle Bell! Jingle Bell! Olha isso! Ele tá numa mesa de jantar! Vamos comer junto? A gente pode beber amarelo? Você! Vou sentar aqui! Ceia de Natal começou, gente! Não esperamos dar meia-noite pra comer! Vamos comer logo! Ah, eu quero comer! Levante-se e pegue uma mamadeira vazia! Mas tem tanta coisa aqui que é mamadeira! Tá lá, na frente dele! Ah, e esse bebê amarelo? Ele só quer saber de dormir, comer, dormir e comer! Eu quebrei! Acho leite na cozinha! Aqui! Uau! Essa cozinha tá muito mais bonita! Essa casa tá bonita mesmo! Peru! Que legal! Dá pra colocar no forno? Não! Ainda não! Não é hora! Cadê? Onde tá? Biscoito! Estevam! O que que dá pro neném? Ah! Pode comer o biscoito! Poxa, que leitinho de amarilho! Vocês ouviram isso? Você peidou hoje, não? Não! Foi um peido! Eu vou ouvir! Não adianta disfarçar, não! Gente, onde tá a mamadeira? Onde tá o leite? Aqui! É! A gente tem que fazer! Pegar a mamadeira e pronto! Eita! É ele que tá peidando! Ah! Agora ele peidou! Olha isso! Leve até o fraudário! Bora! Ai, nossa! Muito chato passar o Natal com o bebê amarelo! A gente só tem que ficar cuidando dele! Nem aproveita direito! Nem troca presentes! Olha isso! A oficina do Papai Noel! Que legal! Será que é onde ele faz os presentes? Que isso? O bebê é mais duende? Peraí! Agora ele vai se vestir de Natal? Eba! Encontre a roupa de Natal no segundo andar! Onde que sobem as escadas aqui? Não é aqui! Aqui! Segundo andar! Tem que subir as escadas! Escada assustadora! Olha o guarda-pé! Tinha um boneco de neve gigante! Não vi nada? Eu também não! Tá maluca? Vocês viram alguma coisa, gente? Que é a roupa de Natal! Acho que a Mila ficou muito tempo com o neném! Ela tá com medo! Agora é minha vez! Ele fechou a porta pra gente não ver ele, Estevão! Que lindo! Agora sim, o bebê tá enfeitado! Gente, olha o meu neném! Ele tá enfeitado também! Estevão, pega o peru de Natal no freezer! Tá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá pegar aqui! A gente vai agora comer e fazer a ceia natalina! Você sabe preparar? Essa é sal, hein? Sumiu! É, o bebê sumiu! Não sei preparar não! É! Ele vai queimar! Cadê o bebezinho? Tá faltando sal, cebola, tampero! É! O bebê, Estevão! Eu acho que ele tá na mesa esperando! Não! Não! Será que você tá no forno? É! Trollê! Sai daqui, bebê! Estevão, não! E... Pronto! Ceia natalina! Vamos preparar aqui o peru! De novo! Assando! Atenda a porta! Ai, não! É os pais do neném! Já era pra você, Estevão! Ainda bem! Atenda a porta! Tá! A minha tá impaciente, ó! Tocou muitas vezes a campainha! Aqui, tá aqui, tá aqui! Se for o boneco de neve, eu vou ter pesadelos, pessoal! Por favor, não seja! Que porta! Tem várias portas aqui pra se... Doors! É grandona! Uxi, ele saiu de lá! É o meu pai! Você tá frito! Mas eu tento me fritar! Eee! Eba! O nosso amigo! É o robô! Que legal, Estevão! A gente ganhou o nosso próprio robô! O papai Noel trouxe presente! Os presentes debaixo da árvore! Isso é o lugar onde eles têm que estar! Ai, tá muito pesado isso aqui! Ih, surgiu vários bonecos! Cadê o nosso? Tá ali! Ai, não! Não, não, não! Foi o papai Noel, Mila! Um exército de bonecos de neve! Eu acho que isso é um pesadelo! Olha o robôzinho! Tá pesado os presentes! Que? Que que ele disse? Ele falou... Ai! Uou! Ficou muito lindo esteve! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Ai! Tá pegando fogo, bicho! Corre! Chama o bobeiro lá! Peru! Extintou! Extintou! Tá cá! Chama o bobeiro! Chama a polícia! Extintou! Apague! Ui! Ai! Não seja noob! Foi! 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 Babanub! 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 Agora! Abrir! Peraí! Entrar? Como assim entrar? Ih! Gente, não se pode fazer isso! Não pode entrar no forno! Cadê o bebê? Não consigo olhar pra trás! Sou perigoso, Estevo! Estevo! Por que que eu entrei? É, porque você achou uma passagem secreta igual a da Corellini! Ah! Então, esse jogo tá começando a ficar estranho! O bebê já tá amarelo! Ele tá amarelo mesmo! Como assim? Eu não entendi! Estamos chegando no final do forno! Uou! Uau! Viu? O que acontece se colocar bebês no forno? O que que aconteceu? Explodiu tudo! Oi! Tá tudo bem! Que? Ficou pronto! Ah! Caiu no chão! Não tem problema! Cinco segundos! Yes! Não vamos comer esse peru! Vamos lá! Colocar o peru na mesa! Não é esse, Estevo! É aquele ali! Nossa, gente! Que fome agora que deu! É verdade! Quem tá ansioso pra chegar logo o Natal? Pra comer essa... Eu! Vamos! Ah! Estevo já vai comer! Com o meu amigo robozinho! Qual o nome dele? Ei, você não tem que sentar em cima da mesa! Com uma sopa! A gente não quer sopa! Vai ter a sopa personalizada de Natal vermelha! Oh! Ele riu! Ele gosta de trolar! Ele tá me estrolando! Já passou o Halloween! Como assim? Ele cortou os ursinhos de pelúcia dele! É, vamos provar! O coelhinho, o carneirinho... Nossa! É o opção dele! Tem gosto de algodão! É só um suco de pelúcia! Não tem como comer! É claro! Porque bebês não sabem cozinhar! Então ele pegou os brinquedos! Tá! Oh! Oh! Fez até som! Não, 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 não! O quê? Fugiu! Eu tô brabo! Ah! Esse bebê amarilho é muito mal! Ok! Aí tem... Espetinho de... Gato! Gatinho de pelúcia! Gatinho de pelúcia! Ok, não! Estevam, você não vai tomar isso não, né? Parece aquele vídeo lá do Só Por Causa TV! Que ele vira o bebê! Robô! É! Robô, tá pifando! Tá bugado! Tá bugado! Por que será? Acho que a gente tem que mandar ele pro conserto! Oh! Eita, bebê! Aprendeu a voar! Oi! A gente virou bebê! Ai, desculpa! A gente tá contando uma história pra gente! Nem agora! A gente ficou muito cansado de cuidar de você nesse Natal! Peraí! Se o bebê amarilho é o pai, o boneco de neve é a mãe, volte à sala de jantar! A gente tava lá! O que é que tá acontecendo? Ah, tá muito maluco esse Natal! O que foi isso? Eu ouvi um barulho, o Estevam! O Estevam não olha pra trás! Meu ouvido! Ai, não olha pra trás de novo! Que legal! Assustador! Pra onde a gente vai? 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 Pra cá! Fecha a porta! Não deixem de virem! Oh! Que legal! O que ele tá fazendo? Encontre... Olha! O boneco de neve quer todos os presentes pra ele! Não acredito! Ele estragou os presentes de Natal! Aqui! Aqui tem um! Um! Tem que devolver o bebê que quer presente! O bebê quer presente! O bebê quer presente! O bebê quer presente! O bebê quer presente! Prontinho! Não, bebê amarilho! Mais! Bebê chato! Oh! Parece que... Oh! E aí? Tá me trolando! Para com isso! Parece que esses bonecos de neve... Ai! Vai desabar! Sai! Sai! Sai de perto! Não, o bebê quer presente! Pronto! Toma, bebê! Mais um presente! Chega! Dois! Mais! Oh! Abriu uma porta! Por que parece que tá torto? Verdade! Verdade! Ai! Nossa! Gente! Que maluquice! Que... Oh! Estamos no andar de cima! E tem... Ali! Outro presente! Lá na frente! O que é isso? Mantenha os anéis girando! Estevam, tu não devia mexer no que tu não sabe o que que é! Parece que é uma missão! Subiu! É, eu acho que não é a hora disso! Ai, isso! Minha tela tá toda bugada! Não abra! Não abra! Agora que eu vou abrir! Como que abre? Oh! Que? Acho que a gente não pode mexer nisso! É! Só vamos pegar o presente e dar o fora! Verdade! Não faz isso, Estevam! Não consigo! Que assustador! Boneco de neve! Era só um susto! Nem dá medo! Acho que foi uma péssima ideia a gente fazer esse boneco de neve! Oh! Que porra de foi este? Por que parece que tá cada vez mais congelado a sala? Vamos girar isso aqui! Tá sobando a neve! Os bonecos de neve estão entrando! Isso tá parecendo ser um aquecedor! Tá muito frio aí dentro! Vamos encher mais aqui! Estevam! A gente ainda não encontrou todos os presentes! Aqui! Oh! Para com isso! Ah, tô lento! Bebê! Para já com isso! Tomara que seja a última! Último presente! Foi! Acho que o bebê tá bravo porque eu finalmente quebrei ele! Abri! Olha só! O robôzinho tá bem! Eu quero azul! Ganhou um peão! Vou dar peão! Eu quero rosa! Rosa, rosa, rosa! Da Mila! Que isso? Oh! É nof! Ou nada! Meu presente foi mais maneiro que o teu, Estevam! Mas tem outra coisa ali, ó! É outro peão! Eu quero amarelo! Amarelo da Mili! A almofada de peido! Ih, Mili! Você é peidona! Não! Dá pro neném peidar! Tem que jogar o bebê! Ih, peidou! Eu ouvi! E a última! Oh! Martelo inflável! Boa noite, bebezinho! Oi! O presente final dele? Olha! O especial! Só pra ele! Olha do robôzinho! É, esse bebê não merece tantos presentes assim, não! Peraí, peraí, peraí! Esse bebê não é pro... Esse presente não é pro bebê! É do robô! É pro robô! Mila, o que é isso? Era mentira! Não! Não! Robôzinho! O que vocês fizeram com ele? É o fim do robô! Não, não, não! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Ah, 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 ah! Sei lá! Sei lá! Que... Que isso? Ah... Quero... Ah... Quero, bebê! Ah! Isso tá ficando assustador! Mila, eu acho que ele te empurrou! Foi o que... O boneco que a gente fez! Eu odeio bigode, Spawn! A gente criou um vilão! Não! Acabou! Ah! Não! Quem é você? O que você trouxe aqui? O que é esse cara? Você não é o pai do bebê amarelo? Ele tá precisando de um poder de raio! Não, desta vez! Isso foi maneiro! Boas festas! Já acabou! Como assim? Pessoal, se inscreve no canal pra não perder os próximos episódios, que tá muito maneiro! O que será que vai acontecer? Deixa o like! Lembrando que o nosso presente de Natal é finalmente chegar em 3 milhões de inscritos! Então, envia esse vídeo pra todo mundo que você conhece e nos ajude a ganhar esse presente de Natal! Então foi isso! Um grande beijo e tchau! Até o próximo vídeo!